Mas vamos? Vamos, Vitor. Fala, vamos comigo? Tô tranquilo na paz. Hoje a gente tá aqui no solo da rosa pra tentar pegar alguns peixes. É, esse daí a gente vai tentar pegar alguns peixes. Esse aqui é o córrego, córrego da serra. E a gente vai tentar pegar alguns peixes aqui. Eu vou por aqui, gente. Gente, aqui é muita coisa. Eu já nadei aqui. É, já nadou aqui, ó. Isso, é muito bom. Olha lá, dá um tchau, Vitor. Fala, oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. E eu tô com medo, gente. A mim vai subir aqui. Uau, isso aí tudo é raiz? Tudo é raiz? Nossa. Esse local aqui é o córrego que passa ao fundo aqui. E a gente vai tentar pegar alguns peixinhos aqui pra gente almoçar, mas... Olha ali, meu pai fez aquelas cachoeiras ali. Olha aquela cachoeira aí. Gente, você tá com medo. Olha lá. Lá é muito puro, eu acho. Olha aqui que eu vou lá deixar lá. Você quer descer? Eu tô com muito medo. Cuidado pra não moer essa caça. Olha aqui. Tá um pouco suja essa coisa. Eu fiz uma amardilha só com uma jarrinha de suco. É, isso daqui foi de suco, mas é garrafa daquelas de 5, 6 litros que vem com suco ou com água. Eu peguei essa armadilha aqui, colocou ração. Só um. O Vitor tá lá em boa, vem bota. Ô, gente, olha aquela árvore. É muito perigoso. Cai. Olha, não sei se vocês estão vendo. Olha. Olha. Tá muito perigoso. Aqui é um pouco sujo essas coisas. E meu pai tá lá. Uh, gente, tem certeza? Olha aqui. Que barrancado mais estreito. Se eu cair nesse lago, você vai ver. Eu tô comendo. Foi, foi fácil. Só fui. Olha lá, gente. Não sei se vocês estão vendo. Você quer pegar ali? A gente vai colocar aqui. Colocou um pouco de ração. Gente, olha lá. Os peixinhos estão pegando. Eu acho que vocês não estão vendo. Vai. Sempre quando a gente vem... Vai, pedra. Espera, Pedro. A gente vai deixar a armadilha aqui. Depois a gente volta. Sempre quando a gente vem pescar, os peixinhos pequenos, a gente sempre devolve eles novamente. Pra tá preservando. O papai vai por aqui. É isso daí. O amigo Cristiano. Esse vídeo aqui é dedicado a você. Eu sei que você curte o trabalho da gente aí. E a gente sempre tá junto, ajudando um outro no que pode, né? A gente fica muito satisfeito de você estar aí sempre dando a opinião sua. Cristiano, pra quem não conhece, ele tem o canal Vivendo na Roça e mostra de tudo um pouco lá. Lá é bem bacana mesmo. Pra quem tem... Pra quem gosta aí do conteúdo daqui, vai gostar do dele também. Passa lá no canal dele, dá aquela força, aquele joinha. Vivendo na Roça com o Cristiano. Vou tá colocando aqui. Muita lembrança. Teve um dia que meu pai achou uma pedra. Uma pedra pint... Uma pedra que pinta, era uma preta. Aí meu pai pintou tudo de preta. Foi até por algo de focos. E aqui eu fiz uma lembrança que eu perdi meu chineto. Eu entalei numa... Ai... Aí, não sei como é que chama, uma grota... Um barro. O barro, é, num barro. Aí, meu chinelo ficou entalado, minha mãe tentou me ajudar, só que aí um deu. Aí meu chinelo ficou preso, minha mãe tentou procurar. Aí, foi embora pela... Com certeza. Com certeza. Olha, não sei se tem peixe de cegarinha. Que peixe grande. Vamos amarrar aqui, ó. Uai. Isso aqui é uma samambaia do mato. Tem muitas das amigas aí do canal que iria gostar bastante. Deixa eu ir ver. Iria gostar bastante. É, tem a minha... Chá, o quê? Hoje já é proibido a extração, né? Mas aqui a natureza é bem preservada. Olha aqui, é tipo um barro desse. Tem bastante. Mas, olha isso, que perigo. Eu fico até com medo disso. Vocês estão vendo? Deve que vai cair, hein? Porque só tá entralado nessa terra seca. Esse é o córrego que a gente tá pescando. E a gente vai aguardar um pouquinho. E você vai tá indo lá e ver o que que tem na armadilha. Né, Vitor? Trouxemos um balde pra tá podendo pegar os peixes. Esse local aqui, uma hora ainda... Vou dar uma limpada aqui e a gente vai fazer um piquenique aqui. O que que você acha, Gabriel? O que que você acha da gente fazer um piquenique aqui nesse local, ó? Essa daqui é uma árvore de samambaia, de chachinho, ó. Olha o tamanho dela. Bem alta. Essa daqui é outra, ó. Você tá medo, não? Essa daqui é outra árvore de chachinho. As folhas dela. É uma samambaia. Desceu? Será que vamos ter sorte? Descaparar desse pego. E aquela árvore continua assim perigosa. Será que pegou? Pegou? Pegou. Uou! Dá uma olhada. Ó. Tanto de peixinho. Vamos pôr ali num balde Pra levar Ah, mas Dá pra uma boa causa de comida Bom, porque quando a gente frita Ele pode comer inteiro Sem tirar espinho Na verdade os espinhos dele É os ossos dele Só que a gente fala que é espinho O pai me ajudou aqui, né Que sou muito fraco Ai, gente Quase que eu caio, hein Eu nunca vou ir Credo Eu vou ficar entalada de novo Gente, eu vou ficar aqui mesmo Ai, tá bom Sabe que eu amo vocês Eu não quero ficar longe O pai, aqui é fundo Não, pode ir Tá Oh, essa água tá gelada Eu odeio gelado Ai, eu tô afundando Ai, meus pés congelaram Mas eu tô fazendo despeço aqui, ó Olha só o tanto Pichitinho que veio Deixa eu soltar um Ó Ó, os peixinhos A gente vai devolver os peixinhos Que eles ainda tem que ficar grandes Eu vou molhar meu pão Hum, tem que estar bom, né Minha escolarão, né, pai Aqui parece que não tá muito calor Porque aqui é muito fechado, né, pai Só os grandão vai por aqui, ó Só os grandão Olha o tanto grande que o papai já curta Uau Tem muito grandão Deixa eu soltar, olha aqui Aqui, Vitor, pra o pai te dar, ó Oh, não, Vitor Olha lá, eles nadando Não sei se vocês viram Os grandes a gente vai comer Se o Vitor soltando é fome Se eu soltar o pequeno Ó, agora eu vou mostrar pra vocês Agora o papai vai fazer isso aí Olha aqui, ó Olha tantos peixes que o papai vai soltar, ó Olha aqui, ó O papai vai soltar eles Fecha, Vitor Então solta aí Olha aqui, fica daqui Não fica dentro da água, não Porque tá frio Tá frio, tá frio, 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 tá frio Todos voltando pra vida E fora e embora Eu quero soltar um Deixa eu pegar Meu pai me deu três Vai embora, peixinhos, olha Viu? Fazer a sortura Fazer a separação aqui rápido Deixa eu soltar Ó, gente Eu sou muito delicado, então Só faço isso Hum, delicado Bora e embora Aqui o tantão Aqui o tantão, ó Uh, peguei Hum, vamos ver se tem que ir Olha, gente É muito legal Opa Dá mais Ó, mais peixinhos Vamos embora Ó, aqui O corvo é meio forte Ó, esses aqui Olha aqui São peixinhos Deve ser filhote Ah Vai embora Cadê? Uh, que gigante É tão grande É tão grande Ouvir de solta Maior Tudo Só põe esse aqui Pra gente comer Eu quero comer Ei, eu quero Isso não era muito pequeno, né? Bom Aqui a gente separa Isso Tá feio de ração Na barriga Ó O tamanho da barriga Dessa aqui de ração Nó Esse a gente come E esse aqui a gente joga Solta Solta, né? Rita finalizou aqui Soltando o último peixinho Solta lá Eu tô Eu gostei muito Dessa pesca Olha o tanto Tá, tá? Isso aqui tudo A gente vai comer Aí bom Que a gente vai fazer Um banquete Hoje, né, pá? Não tô te entendendo, pá Vou colocar aqui dentro Aqui pra ficar mais fácil Pra gente levar Ah, vai ver Eu quero molhar meus pés Eu tô afundando Uma pedra aqui Ai, ai Por que que tu tá Esquentando a água? Ô, gente Olha aqui que legal Parece uma trança Não sei se vocês estão vendo Mas parece uma trança Tá Sobrou um pouco de ração É, sobrou um pouco de ração E agora? Agora a gente devolve A gente tem o peixe E a gente comer Que bom Parece ovo Esse foi o vídeo Que a gente Mostrou aqui Da pesca Que a gente fez Nesse tipo de armadilha Se gostou Pode deixar seu joinha No mais é isso Um abraço aí Cristiano Vivendo na roça Assim, se Deus nos permitir Faremos mais vídeo Pra tá mostrando No dia a dia O que anda acontecendo Por aqui Fiquem todos com Deus Todos na paz Tchau E vamos cometer Tchau